Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi Marmatinhas, aqui quem fala é Edinha E sejam muito bem vindos a um novo vídeo da Lenda dos Campeões 2 galera E hoje nós queremos brincar com umas coisinhas muito bonitinhas aqui gente Como vocês podem ver aí As coisas mais lindas do Pokémon Hoje é dia de Ives Galera, vocês queimam tanto os Ives Mas antes da gente começar aqui então, já vai largando aquele seu like marmota Já vai dando aquele cascudinho no joinha pessoal Vamos pegar uma quantidade de likes bem legal aqui pra ajudar a gente E lembrando também né pessoal Nós não estamos em casa nessa quinta e nessa sexta Porque nós estamos na Comic Con pessoal Então fica de olho nas nossas redes sociais aí Porque a gente pode estar postando vídeo, pode estar postando foto, pode estar postando umas coisinhas lá Não perde não, belezinha galera Então bora começar o episódio aqui mamazinha Demorou E começando aqui o episódio então gente E como vocês podem ver, eu estou com um ovinho ali Mas não é o ovinho que eu estava na hora que eu comecei galera A gente fez a intro, no que a gente terminou a intro A gente foi chamado pra participar do vídeo do Monta, tá? Do Montalvão E no vídeo do Montalvão nasceu o meu Elekid galera Meu lindo Elekid aqui ó Meu Elekid É o que? É o Tomadinha É o Tomadinha Essa exagerada Depois se você já trocava esse nome Não, não, o nome tem que ser trocado agora, não é mesmo galera? Não, tem que tocar Status, onde que é que é? É, Rename Eu quero todo mundo falando agora neste momento Hashtag Oi Tomadinha Tomadinha, né? Porque o nome tem que ser Tomadinha Do jeito É uma pena que aquilo apareça, né? Fica escrito Elekid Só aparece durante as batalhas aqui do meu lado Mas vocês viram do jeito que está escrito Ele é Tomadinha É o Tomadinha Entendeu? Tomadinha Ele é mulher ou é homem? Ele é homem Ele é homem Ele é homem Não, deve ser Tomadinho então Não, mas é uma Tomadinha É o Dinho Tá bom Tá feliz É o Dinho Esse ovo que vocês estão vendo aqui, galera É um ovo fruto de um relacionamento um pouco Fervoroso Fervoroso Nossa, é muito feliz Ótima palavra Fervoroso Galera Nós estamos aqui Aliás Donadinha Marmota está aqui Com um relacionamento Esse Sentry e Sivy aqui, gente São as coisas mais apaixonadas desse servidor inteiro, tá? Como os dois são normais E a gente encheu de lã aqui Eles estão na sua live Ivys, Madeline, Love Pelo sempre Sim, exatamente É um estar amando loucamente o outro Loucamente o outro Gente, isso produz ovo muito rápido Mamã, com quantos ovos de Ivys você tá aí, minha filha? Ó, eu tô aqui comigo Três ovos Três ovos Mais um que tá comigo Dois Ivys Dois Ivys Já nasceu dos ovos E tem mais ovo ali que eu tô vendo Tem mais ovo ali pra pegar Olha isso, gente Gente, que loucura É muito Ivy É Ivy que não acaba mais, galera Então o que a gente tá fazendo, pessoal? Vou fazer a venda do Ivy A venda do Ivy, com certeza A gente quer começar a fazer os nossos Ivy Primeiro ponto que eu quero falar aqui, galera A gente não vai fazer eles competitivos, tá? A gente vai fazer eles provavelmente pra usar em ginásio E pra ter eles aqui porque é bonito Pra usar no dia a dia, brincar e tal Mas não pra ser competitivo, tá bom, gente? Porque a gente não vai ficar vendo a nature toda hora Pra cada uma das evoluções, né? Vamos dizer Pra cada um dos Ivys Seria uma nature Vamos pegar como, por exemplo, dois que a gente quer super fazer Que é o Vaporium e o Lithium O Vaporium, ele é mais baseado em Special Attack Enquanto o Lithium é o contrário Ele é mais baseado em Ataque Então a gente precisaria ter Por um exemplo, sei lá Um Adamant e um Modest Por um exemplo Talvez seria legal Apesar que o Lithium, acho que Modest também Adamant não seria o ideal Porque ele tem uns Ataques Special Que são legais de ter Não seria legal ter o Special Attack Um negócio aqui, gente, sensacional O que a gente quer fazer nesse momento, galera? A gente quer ir atrás de uma Mossy Stone Pra quem não sabe Vamos pegar aqui o meu altaria Pra quem não sabe Mossy Stone, gente É um negócio É uma pedra, na verdade Que ela fica Ela spawna naturalmente Tipo uma apricórnia, assim Ela spawna naturalmente E quando você upa o seu Eevee perto dela Ele vira um O que é? Vamos lá Lithium Lithium E é isso que a gente quer fazer, galera Ele precisa ser upado perto de uma Mossy Stone Eu vou viajar aqui pra trás Porque aqui pra trás da nossa casa Tem um monte de floresta Eu inclusive marquei um spawn point De uma floresta ali Porque eu vou voando Pra ver se racha o ovo Eu acho que eu já vi uma Mossy Stone É, porque eu já andei pra cá Eu já vi Eu tenho certeza que eu já vi Foi aqui pra trás Eu não lembro onde que era Eu sei que é um pouquinho longe, né? Do spawn Onde começou a gerar as coisas do Pixelmon aqui Mas eu sei que eu já vi nessa floresta Então eu marquei esses spawn points Dessa floresta Eu quero vir pra cá Quero ver se a gente acha Eu tô indo andando Porque eu tô sem um Aqui, ó É a gente, ó E é um machinho Vamos dar uma olhada nele, gente Rapidinho Vamos dar uma olhada nele aqui Status Original Trainer Luke, ele vem como o meu, né? Original Trainer É um Eevezinho aqui Ele veio Adamant Esse daqui, meu amor Sério? Sério Ele veio Adamant Quando a gente quer não vem, né? Ataque Véio, qual a chance De um ovo que racha Ser Adamant, velho? Eu nem sei qual que é bom Pra ser Adamant Nossa, eu vou até reservar ele Pra ser Adamant Eu não sei Eu vou dar uma olhada No Pixelmon É, reserva ele, velho Nossa, isso é super reservado Pra um que seja bom ser Adamant Eu acho que o Lifion Mas falou que não é muito bom, né? Ele pode ser Mas não é o ideal Porque tem uns Special Attack dele Que seria interessante de ter, viu? Ele seria interessante Ter meio que uma mescla dos dois Mas vamos, vó Vamos ver se a gente acha Essa pedra aí do Lifion Porque daí a Momozinha Já faz o dela O que que a gente queria, amor? Nossa, não tô nem acredito Uma pedra mugosa, tá? Mugosa Uma pedra mugosa Exatamente Já até atualizei meu waypoint ali Galera, apaguei da floresta Coloquei que pedra mugosa Temos a pedra mugosa Mas vamos ver o quão longe Da nossa casa ela fica Ela tá aqui Opa, ela tá aqui Como vocês podem ver A gente passou por A gente passou por esses biomas aqui Aqui é a cidadezinha que eu tava Perto até, ó Nossa casa é aqui, ó Nossa casinha Eu vim e parei com vocês aqui, galera Só vim dar uma explorada aqui Dei umas voadas aqui E aqui Estamos nós A pedra mugosa não é tão longe Não é tão longe não É de boa Mamã Agora você sabe que deve ser feito, né? É, mas eu preciso que alguém venha aqui Cadê alguém? É verdade A gente precisava lurar um pokémon pra cá agora, galera Vamos fazer o seguinte A pedra mugosa tá aqui A gente tem que encontrar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez É até aqui Nossa, não tem ninguém aqui pra brigar Não tem ninguém pra você brigar, mamã Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E como que a gente lura, bicho? É mais ou menos até ali Olha o Spinarak aqui, ó Onde? Onde? Cadê? Cadê o Spinarak? Tá do outro lado Tá bem longe mesmo Tá muito longe Você não ganha a XP quando você batalha comigo? Acho que não, mamã Não, né? Acho que tem que ser com o pokémon Meu Deus do céu, gente A pedra mugosa tá aqui Mas não tem pokémon nela E agora? Como que a gente faz? É pedra mugosa Tem que aguardar e spawnar, mamã Ou aguardar e spawnar algum ali Ou tentar lurar Ou tentar lurar Você pode tentar lurar Tem outra pedra mugosa aqui, mamã Vem aqui comigo Seguindo em frente Você vai ver um lagão Tem um lagão ali O maior lago Tem uma outra pedra mugosa do lado dele Pedra mugosa É o nome Nossa, você está na pedra mugosa É que eu gosto estranho E o bom é que aqui Ele está perto da água, cara Perto da água Você consegue ver uns peixes Uns peixes Uns peixes do... Cadê? Apesar que eles também não estão muito perto da água não, viu? Não, é lógico Tem um lady bar em cima Nossa, amor Você é muito azarada Você, tipo É ousar na forma de menina bonita Droga Cadê aqui? Deixa eu ver Não, ó Vou tentar fazer um negócio aqui, ó Vamos fazer de jeito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Cara, onde esse Magikarp está é o último lugar Tipo, é aqui, assim Ali é o limite Cadê o Magikarp? Cadê o Magikarp? Ali é o limite pra você fazer funcionar o negócio Aí pra trás já não adianta Não Mamão, tem um Zubatinho vindo aqui, mamão Um Zubatinho Um Zubatinho Um Zubatinho Um Zubatinho Errei Perdeu a chance Perdeu a chance do Zubatinho É muito marmota, minha gente Mas é que é difícil Mamão E esse tio? Eu vou tentar empurrar esse tio pra cá Eu vou tentar empurrar esse tio pra cá Esse tio, opa Claro, é Pokémon Só que ele é level 25 E esse Magikarpinho aqui? Esse Magikarpinho Tenta, tenta Pega o Magikarpinho, mamão Vai lá Não é que você tem que trocar Porque o Ivi não vai aguentar É, troca Vai lá Vai, mamão com o Magikarpinho Vai com o Magikarpinho Ele é que tá... Nossa, ele é que tá buff pra matar o Magikarpinho É até dó, né? É até sacanagem Vai, mamão Foi E aí? Vamos ver E aí? O Po O Po Ah! Ah! Ele está evoluindo Ivi, isso Evolve Tá esticando tudo aqui, mamão Tá esticando tudo É, pra mim não dá pra ver, né? Eu não consigo ver Eu tenho que esperar As orelhas estão se puxando As orelhas estão se puxando O rabo puxa Vai ficar um Lithium lindo Vai ficar um Lithium lindo Gente, o que é mais legal do Lithium? Ele é puro movimento no mato, gente Ele é puro movimento no mato Velho, sim Ele é pra ser meu Puro movimento no mato Peraí, vamos ver, mamão Vamos ver aqui Joga aqui, mamão Joga aqui Peraí, peraí Ai, meu Deus Ele tá olhando Ele tá aparecendo ali Mamãe, tá aparecendo ali Ele tá ali, mamão Joga, joga, joga Olha aqui, olha aqui Ah! Que coisa mais... Mamão, acho que dá pra montar no Lithium Tenta aí, deixa eu ver Será? Deixa eu ver Parece que dá, não dá? Eu acho que não Não dá pra montar no Lithium? Ah, que pena, velho Não dá? Imagina eu no Lithium, velho Então, era isso que eu queria Dinha a princesinha no Lithium Rainha do mato Nossa, ia ser uma princesa Velho, ele tem um rabo de folha Ele tem um rabo de folha, velho Não dá pra ser mais legal que o Lithium, cara Não dá Não dá O Lithium é muito movimento no mato Ele tem um topete de planta, velho Ele tem um topete de folha É um rabo de folha Você não precisa falar mais nada O bicho é da hora demais Pessoal, resolvi não me aguentar, tá? E vim atrás de umas pedras d'água aqui no oceano Como vocês podem ver, tá relativamente fácil de pegar Até eu achei mais três aqui, velho E também achei alguns fóssil, galera Tô pegando uns fóssil também, porque... Piu Já que tá dando sopa aqui, né? Vamos pegar Então, qual que é a minha tática? Eu venho com o Laprinha Faço essa construção Porque na hora que você sai do Lapra Você já sai sem ar, tá? Você tem que tomar cuidado Você não sai com a sua reserva de ar Eu faço esse negocinho aqui, ó E fico aqui Ah, isso aqui ficou um pouquinho longe E fico aqui pegando as pedrinhas Tô tranquilamente, tá tudo lindo, hein? Pumba! Temos nove Mas eu vi que tinha mais uma aqui Eu não vou perdoar Vou pegá-la também, ó Ela não será perdoada Jamais, jamais Vou fazer essa construção aqui Daqui eu consigo ficar de ladinho, ó E por que é bom você fazer isso aqui? Não só porque você fica com ar, gente Mas como ele consta que você não está embaixo d'água Então você minera muito mais rápido Ah, velho Sério mesmo que ficou, tipo, um pro lado E você minera muito mais rápido Então, tipo, é muito bom Vai, meu filho Pega o fóssil Pega o fóssil Peguei Beleza Então estamos aqui com as nossas dez pedras d'água Pedaços de pedra d'água Você só precisa de nove, tá bom, galera? Mais, beleza? Estamos com dez aqui Estamos com três fóssil Três fóssil diferentes Como vocês podem ver, ó Cada um veio de um tipo Pra gente brincar num futuro episódio aqui De fóssil também, galera A gente vai fazer umas coisas com os fóssil Muito da hora Eu vou voltar agora, então, lá pra casa Agora que eu já peguei as pedras d'água Que eu queria aqui E a gente vai fazer ele O amado da galera O querido da sociedade O preferidinho O preferidinho do Pokémon GO Ele mesmo, galera Vamos fazer aqui um belíssimo Um lindíssimo Um maravilhosíssimo Vaporeon Laprinha, o senhor me dá uma carona pra fora d'água aqui, cara? Porque eu não tô afim de morrer afogado, não, meu filho Vamos nessa aí, meu queridão Estamos em casa, então E vamos lá, ó Pega aqui pedaços de pedra d'água Turru, turru, turru E fazemos ela A linda Pedra d'água Vamos lá, faça as honras Eu vou falar pra mamãe fazer as honras, galera Porque, assim É aquilo que eu falei A gente não vai se preocupar tanto Com a nature e tal Mas eu também não vou zoar completamente Eu não vou fazer um adamante Virar um Vaporeon Sendo que o Vaporeon Adamante é muito ruim, né? O Vaporeon não pode ser adamante Que vai ser muito zoado Então, galera Esse aqui tem uma defesa boa, né? Não tem um ataque zoado Então, dá pra brincar Dá pra brincar Não vai ser definitivamente o melhor Vaporeon Mas dá pra brincar Porque o Vaporeon tem que ter um special ataque Pelo menos bom, né? Pelo menos ok Sim, aí vamos lá Que eu já dou ele pra você, amor E VSE E VSE Você prepara E VSE Tá evoluindo, amor? Pra mim não tá aparecendo Pra mim tá só um Eevee aqui parado ainda É um Eevee normal Tá começando a espichar a orelha Ah, meu Deus Tá espichando as orelhas de Eevee Espichou o rabinho Espichou o rabinho Espichou tudo Espichou tudo Vamos ver o que vai acontecer Meu Deus Meu Deus Coloquei um Vaporeon Ah, ele acabou para um Vaporeon Eevee, você vai ver dentro de um Vaporeon E... e é um Eevee Tá bugado, mamãe É um Eevee, mamãe Pucou É um Eevee É um Eevee O que aconteceu de errado? O que aconteceu de errado? Você fez tudo certo? Eu fiz, né? Só colocar no bichinho É, é só colocar no bichinho Eu acho que tá bugado, gente Não consegui fazer o Vaporeon, não A Marilene conseguiu Mas por que a Nair não conseguiu? Ah, por que o Leafon foi, então? Não entendi Por que o Leafon foi e o Vaporeon não foi? O Vaporeon tá bugado, mamãe Tá bugado, mas por que as coisas acontecem com a gente, mamãe? Então, gente, é com felicidade e tristeza ao mesmo tempo aqui A gente termina o nosso episódio com o nosso Leafonzinho lindo aqui Infelizmente, ainda não conseguimos ter o nosso Vaporeon A gente vai ver com a galera aqui do mod O que aconteceu? Por que que tá dando bug? O que que sucedeu, né? A gente sabe, né, galera? Pixelmon é um mod, obviamente, feito pela comunidade e tal Por um carinha lá Podem ter bugs A gente vai dar uma lida Ver se ele relatou alguma coisa aqui nessa versão Nessa atualização alguma coisa que tá com bug pra fazer o Leafon Mas sabe por que aqui no servidor já teve um Vaporeon, né? Já teve, mas vai que atualizou, vai acontecer alguma coisa Não sei, mamãe Não sei Vai que Vamos tentar resolver Eu vou ser atualizado, Leafon Eu vou ser atualizado Você compensou tudo nessa vida Você compensou tudo nessa vida Galera, eu quero ver todo mundo que assistiu até aqui no vídeo Deixar aí, hashtag Oi, Leafon Pra quem não sabe, se quer ver Leafon tá aparecendo ali em cima Ó, Leafon Então, galera, é isso aí Obrigadão pela companhia de vocês Deixa aquele like, marmota Que só vocês sabem, galera E aquele amor no coração Que só vocês sabem deixar nos vídeos Porque os marmotas são os melhores, galera Isso aí, e quem chegou até o final do vídeo Eu quero saber de você Qual que é o seu Ivy favorito Qual que é a evolução de Ivy favorita Eu quero que você deixe aqui nos comentários Vai ver quais são as mais faladas As mais votadas Pra gente fazer mais rápido, né? Vamos ver Exatamente, galera Porque a gente quer fazer todas as possíveis Ou seja, todas Se der certo, né? Exatamente Então é isso aí, galera Um grande abraço Falou E fui, gente Só, galera Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau